Mas ele é de carne, né amiga? O que que tem? Ah, você precisa de um namorado plant-based. O que que é isso? É um boy à base de planta, tipo o Daniel. Vocês estão ouvindo Outras Mamas com Thaís Goldkorn e Bárbara Miranda. E esse é o episódio 127. Mais vegani que eu? Reflexões de 6 anos de veganismo. Esse ano, nós duas completamos 6 anos de veganismo. Não, você agora no primeiro semestre e eu no segundo semestre, não é isso? Foi, foi logo, foi janeiro ou fevereiro, foi bem no início do ano. É, o meu foi no, foi outubro, dia 15 de outubro, tem a data certinha. Mas antes da gente começar a falar sobre esse tema específico que são os 6 anos de veganismo e todas as transformações que a gente passou ao longo desse tempo. Vamos aos recados. Temos vários recadinhos pra dar. Esse é o primeiro episódio do ano que estamos só nós duas conversando aqui com vocês. E a gente sabe que vocês adoram episódios com nós duas também. Com convidados e com nós duas. Então, vamos aos recados, tá? Basicamente que vocês continuem acompanhando a gente aí em todas as mídias, as plataformas. A gente tem mais um ano aí lutado pra conseguir estar presente em todos os lugares. O episódio passado a gente conversou muito com a Aline sobre isso. Pra gente foi muito especial. A gente é muito fanzoca da Aline. Espero que vocês tenham gostado também. Quem não ouviu, volta lá. Quem ainda não tá no nosso grupo do Telegram, entra lá no grupo do Telegram. Lá é uma forma que a gente não precisa lidar com o algoritmo. O que a gente fala, o que a gente conversa, tá sendo, chegando 100% pra todas as pessoas que estão no grupo. Se você tá no início, se você tá pensando, lá é um grupo seguro e muito legal pra isso também. Porque rolam as discussões sobre essas relações, como lidar com o social, com família. Enfim, nosso convite aí pra vocês participarem. E mais uma vez, mais um ano, a gente conversando sobre a participação de vocês, né? Na produção desse podcast junto com a gente. Então, participar financiando e ir financeiramente é uma das formas ativas de vocês estarem com a gente pra fazer outras mamas possível. Ouvindo através da Aurela é uma forma dessa contribuição, dessa remuneração vir direto pra gente. E também apoiando, né? Também contribuindo financeiramente ali, mensal, pra que outras mamas cheguem nos seus aplicativos. E conta com vocês também, se vocês virem as podcasters locais de vocês fazendo publi. Sim, porque são quatro anos que a gente se esquiva, que a gente tenta pegar só projetos que a gente acredita muito, marcas pequenas. Mas a gente precisa fazer esse projeto continuar de pé, não é nem mais crescer. Precisamos, claro, mas é o básico, a gente precisa se manter. Então, talvez rolem os projetos aí. Eu espero que vocês estejam junto com a gente. Vocês podem ficar 100% tranquilas e despreocupadas que a gente não vai fazer propaganda pra Friboi, pra Unilever, nada disso. Mas talvez a gente tenha que ampliar um pouquinho mais. E a gente fala em crescer, mas é o crescer no sentido de chegar a outras pessoas que talvez não ouviriam o podcast feminista e vegano. E, de repente, chegando de outros jeitos, né? Chegando por outros caminhos, a gente consegue trocar essa ideia nossa, sincera e gostosa com pessoas que talvez nunca, por iniciativa própria, dariam um play num podcast como o nosso. É, para ir fazeando aí, já de Picon, a gente quer estourar a nossa bolha. A gente tá aqui, estamos expandindo os nossos horizontes pra estourar a nossa bolha. E, quem sabe, chegar nela, por exemplo, né? Que é uma influencer aí com uns 300 milhões de seguidores. E que tá crescendo cada vez mais. Chegar nessas pessoas que sabem mais ou menos o que é veganismo, mas ainda não estão muito inseridas. Não entendem muito bem como funcionam os movimentos dentro do veganismo. E a gente tá querendo expandir esse alcance, conversar com mais pessoas, ter mais disponibilidade, né? Pra estar junto de vocês, pessoalmente ou online. Então, se você quer saber aonde nós estamos pra vocês seguirem a gente mesmo, dá like nas coisas que a gente posta. A gente publicou tudo no Instagram, mas estamos basicamente em todas as redes sociais. É só procurar por Outras Mamas ou Outras Mamas Podcast que a gente vai aparecer lá. A gente produz de tudo, vídeo, né? O podcast, textos, textos mais longos no médio, textos mais curtos no LinkedIn e no Instagram. E fios infinitos no Twitter. Então, vocês podem seguir a gente em todas as redes sociais pra ajudar o Outras Mamas a crescer. Além de apoiar financeiramente, se você puder mesmo, como a Thaís falou, né? É muito importante esse apoio pra que a gente possa se sustentar. E a gente falou bastante esse mês que passou, né? O mês de janeiro, sobre essa sustentabilidade do podcast, porque é isso, se tornou trabalho e a gente precisa que seja sustentável, que a gente seja remunerada por isso, pra dar continuidade ao projeto. Às vezes parece chato, mas a gente fala tanto na resistência e na produção da produção independente de podcast, e a gente quer ir pra frente e a gente quer trazer outras pessoas com a gente. A gente vê aí o crescimento desses podcasts já produzidos, como a gente já falou aqui, que já chegam com patrocínio ou já são de uma empresa grande. E a gente sabe o quanto a corrida, como tudo nesse nosso sistema, ela é desigual, ela parte de pontos diferentes. Então, boa parte do nosso esforço esse ano vai ser em falar pra vocês, falar pra quem tá aí do outro lado e já produz um conteúdo independente, sobre conteúdos de transformação social, conteúdos que falam, né? Conversam com essas nossas mesmas questões que a gente tanto luta pra transformar. A gente quer que isso seja possível pra mais gente, né? A gente acaba falando, ah, na internet é tudo possível pra todo mundo, né? Você basta ter um celular, basta ter um acesso à internet, que você é um produtor, você é um criador de conteúdo. Sim e não, né? Porque da onde parte é muito desigual, e aí a partir disso as consequências de visibilidade, onde vai chegar é desigual também. Então, quem se interessa, fiquem acompanhando, porque a gente vai falar ainda muito e vai oferecer aí maneiras de quem quiser produzir e colocar o seu trabalho aí no mundo, que a gente consiga driblar essa galera que já tem uma estruturona e já vem com vídeo, como a gente imagina e como, na verdade, a realidade vai passar por essas dificuldades aí de não ter as coisas pra começar e não ter os contatos de um convidado incrível que você vai trazer e já vai bombar. Então, é uma maneira de driblar mesmo isso e fazer o seu conteúdo chegar e ser relevante de alguma maneira e tocar as pessoas. A gente sabe que tem espaço e a gente vai lutar pra que esse espaço não seja engolido esse ano aí mais uma vez. Então, bora! Bora pro nosso tema! Bora! Então, o nosso papo de hoje é será que mudou alguma coisa de lá pra cá? De 2016 pra agora 2021... 2016 mesmo? Tá certo? Tá certo! 2016 pra 2022! Eu falei o número final errado! 2022, gente, a gente mudou de ano mesmo, sério, mas ainda não atualizou! É que é um grande bolo do 2020, né? Seguimos nesse grande bolo do 2020. Exatamente! Difícil acreditar que é 2022, mas é 2022. Sim! 2022, o que mudou de 2016 pra 2022? O que aconteceu de mudança na gente, no nosso círculo social nesses seis anos? Que, ao mesmo tempo que parece pouquíssimo tempo, porque, nossa, foi muito rápido, aconteceram zilhões de coisas no Brasil, né? Muita informação. Tem várias fases, né? Dentro do ativismo, dentro do nosso comportamento pessoal. Então, vamos começar, vamos começar falando como que era pra gente, como que era São Paulo, na época, né, que você tava em São Paulo, eu tava em Brasília ainda, antes de ir pra São Paulo, em 2016, quando a gente virou vegana, tá? Como que era aí? No meu tempo, aquelas velhas... Na minha época, a gente comia muita soja. É muita loucura falar isso, né? Porque eu sou do time, a gente é do time das veganas recentes, né? Até quando a gente ainda saía aqui em São Paulo, que a gente encontrava os velhos de guerra do veganismo, né? Os monstros, a gente falava, caramba, a galera viveu uma outra realidade, uma outra época que realmente não se falava sobre isso e falando em comida, não tinha opção. E a gente veio dessa leva mais recente. Mas hoje, a gente pode falar que a gente já consegue traçar, assim, um paralelo de uma diferença enorme do que era 2016, do que a gente encontrou quando a gente... Tá, beleza. Sou vegana, para onde eu vou, o que eu faço, quem são meus amigos, onde eu como, como vivo, do cenário que eu encontrei quando eu decidi aquilo, né? Logo em janeiro de 2016, janeiro ou fevereiro de 2016, para agora. Então, claro que muita coisa mudou na gente, mas eu queria falar da mudança, em primeiro lugar, que aconteceu mesmo na realidade das comidas. Aí vamos falar do mercado, né? Porque isso é a primeira coisa que, no geral, se a gente fala de um veganismo que é o veganismo que está na boca das pessoas, vamos dizer, um veganismo liberal, mas também o veganismo que é o individual, no sentido de quando você se torna vegana, é a sua primeira preocupação, né? Porque a gente come muito e a gente come o tempo todo e comer é importante, comer é social e comer saúde. Então, é a primeira grande preocupação, geralmente. E nesses anos, posso dizer que nesses anos todos aí, a mudança de quantidade de restaurantes em São Paulo. E no interior também, e agora eu estou aqui no litoral, no litoral também, posso dizer a mudança em relação à quantidade de restaurantes e opções veganas. Eu acho que tinha uma coisa de falta de conhecer também, né? Ter os macetes, conhecer aquele lugar escondidinho, conhecer aquele lugar que não é um lugar, ah, esse lugar é vegan e tem lá um nomezinho vegan, mas que faz uma comida massa, sem nada de origem animal pra gente. Você vai pegando os macetes, vai conhecendo. Mas assim, numa associação fácil, abrir um aplicativo da vida, que nem tinha, né? Abrir um aplicativo da vida, procurar pela palavra vegan, ou mesmo esses blogs, igual o Vitinho tem, o RotaVeg, o Elton tem o SPVeg, acho que toda cidade tem o seu guia, seja no Facebook, um site mesmo ou Instagram, pra lidar as opções veganas da cidade. Isso a gente pode, sim, falar sem medo de que bombou e aumentou demais e ficou muito mais fácil. É óbvio que tem a coisa, São Paulo é um país, então tem muitas coisas da região, são muito concentradas as opções veganas, mas no geral, São Paulo ali, centro e centro expandido, não existe dificuldade de você viver uma vida sendo vegana e comendo na rua, por exemplo. É, Brasília também não, e eu acho que tem muito essa coisa também das opções, e é bom a gente falar sobre as opções, porque no começo a gente buscava restaurantes que fossem totalmente veganos, vamos falar mais um pouquinho sobre isso depois, as motivações pra isso acontecer. Mas eu acho que por, enfim, toda uma propaganda aí verde, né, de consciência ambiental e por questões nutricionais, cada vez mais pessoas falando sobre intolerância à lactose, intolerância a sei lá o que, gordura, animal, não sei, que as pessoas têm uma preocupação maior com a saúde, né, a gente tem várias blogueiras fitness aí com todo um padrão de beleza muito estabelecido, muito focado na alimentação, low carb, não sei o que, blá 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 blá. Todos os restaurantes, hoje em dia, né, a maioria dos restaurantes tem opções, ou pelo menos se você perguntar, eles vão saber se tem uma comida vegana ou não. Antes, em 2016, as pessoas não faziam ideia, assim, a maioria dos restaurantes não faziam ideia, então tinha restaurantes que tinham opção, mas as pessoas não sabiam, e tinha os restaurantes que não tinham opção, ou os restaurantes veganos, que eram bem menos, e aqui eu posso até dizer que tem bastante sorte em Brasília, que eu acho que tinha bastante opção, inclusive mais opção do que no Rio, no Rio, São Paulo não, nunca vai ser maior que em São Paulo, mas no Rio, em BH, por exemplo, que são cidades maiores que Brasília, e aqui tinha bastante opção, e hoje em dia tem cada vez mais, inclusive na periferia, Taguatinga, Gagas Claras, Sobradinho, todos têm opções bem interessantes, que a gente vê o pessoal compartilhando, ou pede, inclusive meu hambúrguer preferido de Brasília, só tinha em Taguatinga, e não chegava na minha casa, mas aí abriu, maravilhoso demais. Ah, quero provar, quero provar. Não, a gente vê que esse desbravar, esse abrimato, assim, quem chegou na frente para pedir por opções veganas, e de repente aquele lugar que não tinha, e começou a colocar por conta daqueles chatos que iam lá, e falavam, pô, não tem como fazer uma opção de soja, um hambúrguer de soja, e se fizer uma maionese, a base de aquafaba, quem foram esses chatos desbravadores, foi muito a galera do hardcore, foi muito a galera estreia, que já vinha com essa questão do veganismo muito forte, muito junto ali, para quem já ouviu aqui nossos episódios, acho que tem um episódio lá antigo, com a Carol, da VegVeg, que ela fala sobre as verduradas, que eram uns eventos que tinham em São Paulo, de música, de punk, de hardcore, e que a comida era vegana. Então, isso a gente está falando aí de 15, anos, 20, anos atrás. Então, é uma galera que desbravou muita coisa, e que isso veio vindo numa tradição de ter esses lugares que depois se tornaram 100% veganos, ou que não, até hoje são lá os mates da vida em São Paulo, mesmo o Prime Dog, são lugares que têm uma opção vegana bem estabelecida, cardápio mesmo, que você vê que o lugar geralmente é cheio de adesivo e tal, mas que mantém ali com as suas opções tradicionais com carne. E aí depois, acho que mais recente, após a nossa entrada ao veganismo, que começou a ter essa característica desses restaurantes que a Babi falou, que são esses mais plant-based, uma coisa já com uma identidade visual toda clean, fresh, saladas e quenuas e tudo mais. Tudo que é de que é? Capim santo com limão. Adoro esses sucos veganos. E o que já tinha, que acho que é antes da galera dos Stray Ed, que são os restaurantes vegetarianos mesmo, que eram muito ovo lácteos, que eram muito da galera da macrobiótica ou a galera do yoga. Isso existe, assim, há muitos anos, né? E tem restaurantes que existem até hoje em São Paulo e esses são os mais resistentes em se tornar veganos. Eles seguem firme e forte no seu ovo lácteo. É impressionante. Mas que são restaurantes que eu acho, minha opinião, minha opinião, como é que é essa? Polêmica. Eu acho mais difícil comer num restaurante ovo lácteo vegetariano, muitas vezes, não todas, tá? Do que num restaurante carnista. Porque o restaurante ovo lácteo, ele acaba, pra colocar opções pra aquela pessoa que não come carne, mas come queijo, come, enfim, maionese, sei lá o quê, ele acaba colocando em tudo. Se você vai num restaurante, aí pelo Brasil, e obrigada, estamos no Brasil, num restaurante popular, mesmo, simplão, seja um self-service, seja um restaurante de prato feito, muitas vezes, você consegue um prato de arroz, feijão, batata frita, salada, legumes, que por acaso é vegano, ou se você consegue pedir uma pequena adaptação na cozinha pra fazer com que ele se torne vegano, eu acho mais fácil do que muitas vezes chegar nesses restaurantes assim, que tudo é envolvido em queijo, tudo tem recheio de queijo, tudo... Claro que não são todos, tem muitos restaurantes ovo lácteos aí que assim, tem um bolinho que é queijo, o resto é praticamente vegano, isso é massa. É, eu também acho, eu fui recentemente num restaurante aqui em Brasília que aconteceu isso, assim, ele, teoricamente, ele é ovolato, mas aí essa unidade tem peixe, e aí não tinha quase nada sem leite, quase nada, eu comi salada, arroz e batata, basicamente, que eu poderia ter comido num restaurante que tem carne, pois é, né, salada, arroz e batata, eu como num restaurante que tem carne, e eu acho que uma coisa que mudou muito nesse sentido, além dos deliveries todos, né, que isso influencia muito no consumo das pessoas, em como os restaurantes vão se comportar também, de certa forma, né, se tem muita gente procurando por comida vegana, acaba que os restaurantes vão ficar sabendo disso e vão colocar essas opções, mas é a presença das food techs, né, que chegaram no Brasil, assim, com as carnes, que hoje em dia a gente ainda não tem carne de laboratório, mas com as carnes fakes, né, carnes veganas, e aí linguiça vegana, e frango vegano, e tudo vegano. Gente, tem alguma coisa que eu não entendo, sabia? Gente que não come animais? Não, gente que não come carne. Você tá comendo animal. Não, eu tô comendo carne. E isso deu uma mudada bem grande também, porque muita gente que só sabia cozinhar de certa forma com certos ingredientes, acabou implementando isso nos seus restaurantes, né, e as pessoas também começaram a fazer isso e dar muita atenção pra isso, a mídia principalmente deu muita atenção pra isso, muito mais, inclusive, do que nós, veganos, né. É o que a gente fala aqui sempre sobre a importância e a diferença do veganismo político pro liberal, porque quando a gente fala dessas food techs, quando a gente fala de marcas que lançam produtos, o argumento do veganismo liberal é que, olha, a gente vai facilitar a vida das cozinhas, dos restaurantes, dos refeitórios, porque é difícil a gente chegar num refeitório que já tem um esquema de comprar tudo meio pronto e dizer, ó, agora você vai fazer a maionese e pra aquela realidade muitas vezes aquilo não vai funcionar e daí se eu disser que existe uma empresa que fornece, você vai só ligar, encomendar, quando você encomenda a maionese convencional, você vai encomendar a maionese vegana, parece fazer sentido, né, parece ser atrativo, mas a gente esbarra em tantas outras coisas, um, preço, dois, a gente esbarra em rodar numa roda que volta pro mesmo lugar, então tá, a gente começou de um ponto que a gente descobriu a exploração, e a partir da exploração a gente se negou a fazer parte, a gente resolveu propor e ousar viver de uma maneira que não fizesse parte daquilo, e aí a gente começou no movimento de voltar e preparar os próprios alimentos, é claro que a gente sabe todo assim sobre a questão do tempo, né, mas eu vivi isso e eu vejo muita gente vivendo isso, das maravilhas de descobrir quantas coisas você pode fazer em casa, simplificando ou testando e tal, e aí tá, vamos lá, voltar na roda de novo que eu tava falando do veganismo liberal, mas aí vem uma empresa que é muitas vezes a mesma empresa que é aquela que a gente se negou por conta da exploração e fala, não, tá, vocês não querem essa aqui com ovo? Beleza, eu vou te fornecer essa aqui sem ovo, e aí é o mesmo do processo de exploração, é o mesmo processo de enxergar a comida como produto e aí oferecer uma opção de venda e essa empresa seja um refeitório, seja um restaurante vai entrar e comprar aquilo como compra, compra 10 unidades de caixas com maionese com ovo e compra 10 unidades de caixas de maionese sem ovo, então a gente quer conversar assim, o quanto isso tem impacto, né, a gente tá falando em impacto, a gente tá falando em mudança, a mudança, ela tá na consciência daquela pessoa vegana, que foi no restaurante e tá comendo uma maionese sem ovo, o impacto tá realmente lá no final na exploração nos animais, então é uma coisa pra se pensar que não é do tipo não comam, é proibido, mas também é questionar se às vezes a gente não tá fazendo um malabarismo e dando a volta na gente mesmo e chegando no mesmo ponto que a gente começou criticando. Sim, com certeza. Falando de impacto, né, que você falou, a gente teve aí também não só uma mudança na alimentação, na forma das pessoas verem a alimentação, na forma como a mídia trata a alimentação, mas na forma como a mídia trata e vê o agro também, né, que é o principal problema que a gente tem hoje em dia no Brasil, um dos principais problemas que a gente tem no Brasil e que a gente tá aí numa história, nesses últimos anos que a gente teve de veganismo, de um grande apagamento de dados, a gente simplesmente foi pesquisar e não consegue achar os dados direito, de quanto realmente foi o desmatamento, de quanto foi desmatado pelo agro, quanto de... A gente vê exportação, né, número de exportação, mas a gente não vê o quanto realmente essa criação de gado, de soja pra exportação tá afetando no meio ambiente. Os dados, eles estão sendo jogados aí, a gente teve o Salles como ministro do governo Bolsonaro, que simplesmente destruiu, né, e a gente sabe que continua também sendo destruído, tanto a Amazônia quanto o Cerrado, vários biomas muito importantes aí, principalmente pra manutenção da atividade agropecuária, né, e a Globo lá, metendo a propaganda ainda, falando bem do agro, todo mundo aplaudindo, como é que é mesmo o nome do jornal, gente? Qual que é o jornal dos pecuaristas? O jornal dos pecuaristas? Tem, passa domingo de manhã, pô. Ah, o Globo Rural. O Globo Rural, esqueci, me deu um branco aqui, gente. É, o Globo Rural aí, passando, fazendo propaganda do agro como se não fosse um grande problema, assim, é o último, por acaso eu vi, sei lá o que eu tava fazendo que eu vi, um pedaço do Globo Rural outro dia, e tava falando sobre os problemas da chuva no Brasil, entrevistando as pessoas que perderam casa, tal, não sei o que, e sem falar realmente os fatos, por que que isso se dá, por que que as chuvas estão acontecendo, por que que tá vagando tudo, e não é só a pecuária, claro, temos aí a mineração também pra juntar a esses fatos, mas a gente tem essa grande mudança que aconteceu nesses últimos anos, que eu acho que também levantaram um pouco mais, meio que minimamente, a questão do veganismo, né, a gente falou muito sobre isso nos dois episódios com a Juliana Gomes, então o último que a gente gravou com ela foi o 81, o Jornal do Veneno, a gente citou, falamos sobre esse problema também no Não Deixe o Cerrado Morrer, que é o episódio 53, e falamos bastante, né, em outros episódios sobre justiça climática, sobre o quanto que a terra não aguenta mais, e o quanto que o veganismo tá relacionado a isso, não o veganismo em si, o ato individual de escolher ser vegano, mas quanto que o consumo de carne, a produção de carne tá ligada a essa destruição do planeta, né. Sim, total, você falou sobre os dados, então por isso a gente fala tanto e a gente bate aqui na tecla, pra quem tá conhecendo a gente, é uma tecla que a gente bate muito forte sobre a importância desse trabalho de divulgação desses dados, da real, o que acontece, quais são os impactos, como vivem as pessoas na floresta, como vivem as comunidades assentadas, qual é o impacto real também na vida dessas pessoas, e aí a gente quer destacar mais uma vez o trabalho da Ju, né, no Jornal do Veneno, como a Babi disse, mas também o trabalho do Joio do Trigo, que faz um jornalismo investigativo que tá sempre ali denunciando tanto as grandes indústrias quanto as práticas do agronegócio, que tem um episódio recente muito bom e falando mesmo sobre todo esse impacto negativo nas comunidades que o agro representa, então tá aí a recomendação da gente ficar atenta e aí tá junto, né, esse veganismo que a gente fala, esse veganismo que ele tá ligado nessas questões, então ele sai desse âmbito do que era muito quando a gente virou vegana, que era aquele básico do pode e não pode, listas intermináveis de alimentos, como se fosse uma cartilha como se fosse simples assim, como se dentro daquela cartilha dos liberados existisse de fato um consumo ético e limpo, né, um consumo que não impactasse nas vidas humanas e não humanas, impactasse na terra, então no começo era muito essa discussão pra quem viveu, só quem viveu sabe, a realidade dos grupos de Facebook, veganos, era um ambiente que a maioria das discussões, elas eram pautadas em cima de produto e de pode e não pode, claro que tinham denúncias, né, dos maus tratos, então sempre tinha, né, os vídeos, os documentários, a galera primeiro alertando, não vamos compactuar com isso, olha esses absurdos, essa violência, e a partir dali virava um tal de marcas recomendadas, marcas que viram bucotar, e aí alguém aparecia dizendo que achou uma coisa que nos ingredientes era vegano, e aí vinha 10 pra dizer que aquele não era vegano, porque a empresa mãe patrocinou o rodeio e tal, e virava uma grande caça de quem tava fazendo certo e de quem tava fazendo errado. A gente é a favor aqui de um veganismo que ele é na prática, ou seja, a gente tá sempre se puxando pra tentar que o nosso consumo seja responsável e coerente com o que a gente acredita, mas também cair nessa do apontar dedos e ficar cuidando do consumo individual de cada um, pra onde a gente tá indo, né, com esse veganismo? É uma pergunta que a gente sempre se faz e é uma investigação que a gente vai continuar fazendo, do tipo, pra onde vai o veganismo, né, quais são os desdobramentos desse veganismo que cuida do consumo individual e da culpa, né, e do apontamento de dedo e da culpa do tipo, você consumiu isso, você não é vegano, você não tá fazendo direito, então o vegano certo e o vegano errado. É, e nessa do vegano certo e o vegano errado, a gente viu o desdobramento do veganismo que a gente já chegou no veganismo existindo mais de um tipo de veganismo e a gente não sabia, mas ele parece que ao longo dos anos ele foi se desdobrando e aparecendo mais desdobramentos ainda, eu nem sei quantos veganismos a gente pode enumerar aqui, né, então a gente sempre fala do veganismo liberal que é, obviamente, quem a gente mais ataca, não que as pessoas não sejam veganas, mas a gente só diz que não é muito efetivo a longo prazo. É muito sobre o consumo individual, né, um veganismo liberal, diferente do veganismo político, popular, e diferente do veganismo abolicionista, né, eu acho que principalmente no começo, quando tinham os grupos do Facebook, eu peguei o finalzinho dos grupos do Facebook, era muito isso do pode, não pode, nesse sentido de tipo, ou é tudo ou é nada, né, que é o que o veganismo abolicionista propõe, assim, ou é tudo ou é nada, e se você não tá no tudo, você não é nada, basicamente isso, que é o que essa galera prega, assim, então, por mais que a gente esteja aqui disputando uma narrativa do veganismo, qual é o melhor veganismo, qual seria o melhor veganismo, a gente não tá aqui pra apontar o dedo pras pessoas e dizer quem não é vegano ou quem não é, mas pra mostrar que o veganismo não é somente sobre o que você come, o que você consome, compra, ou somente sobre os animais, porque estamos num sistema que os animais fazem parte dele, né, e aí eu quero indicar pra quem não ouviu, ouviu o episódio 67, o veganismo não é tudo, e o 118, que deu muita polêmica, que é como não ser um vegano e babaca, a gente nunca foi tão xingada nessa vida quanto neste episódio, nos comentários nas redes sociais, gostoso demais, hate, né, gostoso demais, estar na internet é gostoso demais, receber esse carinho é muito bom, mas ó, a gente não pode reclamar, a gente recebe assim, infinitamente mais carinho, apoio, compreensão, tudo, do que hate, mas tem os pontos que pega, que pega, né minha gente, pega nos calinhos ali, a gente sabe que vem, algumas casos, a gente sabe quando vai vir, né, a gente sabe quais são os assuntos que vão vir, enfim, estamos aqui pra isso, quer dizer, não estamos aqui pra ser xingada, mas a gente está sabendo que vem, a gente conta com vocês sempre pra ajudar a gente depois da colo, porque depois da porrada a gente quer colo de vocês. Eu queria comentar uma coisa sobre esses termos, né, o tal do veganismo abolicionista, no roteiro até coloquei entre aspas, porque é muito, não existem essas divisões tão claras como existe, por exemplo, no feminismo, já um pouco mais, né, o que é o feminismo liberal, o que é o feminismo radical, o que é o feminismo marxista, tal, mas no veganismo, que é mais recente, é ainda mais confuso, então não existe, as pessoas vão se autodeclarando, ou o grupo que discorda, aponta o dedo e diz que é um veganismo liberal, às vezes o próprio grupo aceita o termo, às vezes não, mas a questão é dizer sobre o seu próprio, a sua própria luta, né, como você quer denominar a sua luta e quem tá junto com você, quem são seus aliados nesse processo. Em relação ao abolicionista, todo veganismo é abolicionista, né, ou deveria ser, porque se a gente tá falando em abolição do quê, né, a gente tá falando em abolição da exploração animal, então, né, na prática, todo veganismo deveria ser abolicionista, mas acabou ficando esse nome porque era um grupo que se dizia mais, mais vegano do que eu, entendeu, porque era um grupo purista, e as ações, as ações diretas que esses grupos fazem são ações que, que hoje eu não apoio nem um pouco, que são aquelas ações violentas, violentas no sentido, assim, de chocantes mesmo, pesadas, daquela coisa de fazer ação molhando com tinta de sangue e mostrando aquela coisa e tal, eu não sei realmente o quanto essa estratégia, ela é interessante, eu acho que pode ter momentos que tem gente que se pega, né, porque realmente o que acontece com os animais, o que acontece na indústria, ela é de fato muito pesada e muito chocante, acho que muita gente pode a partir de uma ação dessa, né, entender o que acontece, ficar curiosa com o que acontece e pesquisar, mas eu não, de verdade, assim, hoje em dia eu não sei o quão efetiva é essa luta descolada de outras coisas que acontecem, né, a gente não vive, tanto eu aqui no meu consumo individual, na minha existência, quanto a gente num grupo, né, numa organização, numa ONG, num coletivo, a gente não consegue abarcar e não consegue se deslocar de todas as camadas que existem na nossa sociedade, de onde a gente tá falando, né, quais são as realidades diferentes, alimentação, por exemplo, nunca vai ser uma pauta isolada, não dá pra gente falar sobre escolha, especialmente no Brasil, não dá pra gente falar sobre se você quer, você pode, você consegue, é uma questão de escolher, então, depois que você viu a crueldade, como você não escolhe ser vegano, a gente já ouviu tantas pessoas diversas aqui neste podcast, a gente sabe que qualquer pessoa pode ser vegana, ponto, mas daí a dizer que qualquer pessoa consegue ser vegana naquele espaço-tempo que a partir do momento que você apresentou o problema pra ela aquilo vai acontecer, isso é de uma de uma ingenuidade, de uma falta de noção da realidade tremenda, assim, então, o que a gente quer construir é que, é a primeira possibilidade das pessoas comerem, e poderem escolher o que elas vão comer, e poderem fazer escolhas mais saudáveis, escolhas pra manutenção mesmo daquele corpo, né, mas também de tudo em volta, que o processo todo seja saudável, mas a gente sabe que essa é uma caminhada que ela não é sozinha, e ela não é só do veganismo, e não olhando pra todas essas outras questões, da indústria mesmo, o que a gente tá querendo resolver, né, você tá querendo dizer que de fato aquele ato daquela pessoa que tirou o bife de vaca e colocou o bife de plantas, de fato influenciou na vida daquela vaca, e aquela vaca deixou de ser morta, a gente tá dizendo sobre uma dinâmica que vai mudar a partir dali, e aí as empresas vão perceber que o interesse das pessoas é comer hambúrguer de planta, e elas vão deixar de explorar vacas, gostaria que fosse simples assim, mas a gente sabe que o que a indústria oferece pra gente não é apenas o que a gente demanda, né, é o que ela quer enfiar, é o que é sobra, então ela precisa dar um jeito de escoar especialmente pra populações mais vulneráveis ou pra países periféricos, e onde tá interessante vender, tá mais lucrativo, é assim que funciona, então, pegar a ponta, né, desse sistema todo, que é a gente, que é o consumidor, e dizer que a partir da nossa mudança, a gente vai caminhar todas essas etapas, a gente vai viver numa linda e plena harmonia, nós, indústria, é, eu não sei se é a palavra ingenuidade, qual é, mas a gente aqui não acredita dessa maneira, a gente precisa ver uma transformação geral de todas essas etapas, e eu não quero indústria, grande indústria, essas corporações, o que tem a ver, não quero, sabe, não quero que ela mude, eu quero que ela não exista, então, a partir daí, a gente tem que pensar o quanto essas mudanças individuais têm que caminhar junto com outros processos para que a gente chegue num consumo mais justo, que todos se alimentem e que ninguém seja explorado ou que a gente consiga reduzir essa exploração ao máximo nesse processo. E eu acho que é importante a gente entender também que esse, esse apontamento, né, de dedo de quem é mais vegano no rolê, ele dificulta muito, inclusive, a gente entender como a gente é agente transformador, né, porque a gente só consegue, como a gente falou no episódio passado, mudar aquilo que está, primeiro, mudar a gente individualmente e mudar aquilo que está ao nosso redor. E mesmo assim, é muito difícil, então, a gente não consegue mudar outras pessoas, por mais frustrante que seja, isso é uma coisa que a gente demora a aprender, a gente já falou também em vários episódios aqui, né, na Ovelha Verde do rolê, no, que foi o episódio 79, o 92, que é vegana, mas chama as outras de vaca, teve um, eu acho que logo no nosso primeiro ano também a gente fez uma live, né, com a Gabi, falando sobre Natal, como que era o relacionamento com a família, e tudo isso foi mudando ao longo dos anos, porque a gente foi entendendo que a nossa relação com as pessoas e a forma como a gente se relaciona com as pessoas tem uma capacidade de mudar muito mais, inclusive a nós mesmos, do que de fato transformar as pessoas em veganas, né, então a gente tá aqui falando sobre veganismo no podcast, porque a gente sabe que a gente tem a capacidade de alcançar muitas pessoas com o nosso podcast, mas isso não quer dizer necessariamente que todas as pessoas à nossa volta vão mudar imediatamente, vão virar veganas, como muitos de vocês que estão ouvindo a gente fizeram, e isso muda muito a nossa relação com o mundo, né, ver essa transformação, como que foi pra você, tá, essa transformação individual com relação a outras pessoas ao seu redor, não outros veganos, porque a gente tem essa ilusão de que os veganos são tudo amigos, é mentira, né, porque a gente já falou aqui e não tem, mentira, poucos amigos veganos, hoje em dia são poucos, mas um número bom, número bom, poucos amigos ponto, 30 a mais fica mais difícil. Realmente, essa questão de, ah, tem essa identificação, né, é vegano, vamos ser amigo, mesmo dentro, né, dessas poucas pessoas que são veganas e que são, estão do mesmo lado de luta que o seu, anticapitalistas e tal, a gente tem que construir essas relações como todas as relações que a gente constrói, que às vezes vai dar bom, às vezes não vai dar bom, mas, pra mim, o que mudou bastante, quando eu me tornei vegana, em 2016, primeiro eu fiz esse movimento muito rápido, de quero fazer amigos veganos, e eu já contei essas histórias no podcast algumas vezes, que eu fiz um grupo de amigos, através de grupo de Facebook, e acho massa no episódio também que a gente tem com a Thalita e com o Juan, eles contam do processo deles também, de começo dessa coisa de vegano, logo que vira vegano, você logo já se juntar pra fazer um piquenique, e isso é muito legal, isso é muito bonito, quem faz isso, né, hoje em dia, é muito raro você, por alguma identificação, você montar um, organizar um piquenique com pessoas que já não são seus amigos, né, não é a turma do trabalho, não é a turma da escola, da faculdade, mas acho que de primeira tinha mais essa ingeniedade de que essas relações, elas iam acontecer mais naturalmente, por conta desse momento que a gente tava passando juntos, de enxergar o mundo dessa mesma maneira, né, então tinha essa, esse um pouco de desespero de querer fazer essas amizades, e em relação às pessoas não veganas, tinha um desespero de querer veganizar todo mundo, assim, tinha essa, eu tinha uma certeza que, assim que eu explicasse pros meus pais, pras minhas amigas, venceram os animais, ganham os animais, outra vez que comeu os animais, eles morrem, todas elas iam virar veganas, eu não tinha nenhuma dúvida, isso que eu falei, bom, eu passei 30 anos da minha vida, não sabendo de nada disso, a partir do momento que eu assisti os documentários, e que eu fui ler, e eu descobri que é assim, eu me tornei vegana, então logo, se eu explicar pra elas, se eu indicar os textos, os documentários, os grupos, todo mundo vai virar vegana, e não aconteceu, até hoje, seis anos depois, eu não tenho nenhuma amiga, eu tenho algumas amigas que se tornaram ovolacto, vegetariana, tá bom, algumas pessoas, mas sim, pessoas do trabalho, colegas, que inspiradas em mim, se tornaram veganas, mas do meu núcleo duro mesmo, as amigas mais próximas, e família, ninguém, e aquilo foi dando uma frustração, de primeira, mas depois eu fui entendendo isso, que a Bambi falou, que são esses processos diferentes, e que, não é que hoje em dia, eu acho, ah, elas fazem, sei lá, são pessoas que fazem outra luta, as lutas delas, tudo bem não serem veganas, não, continuo achando que deveriam ser, isso não muda, mas isso não aconteceu, e no começo eu era muito mais radical, no sentido de, ah, eu não quero estar perto, quando vocês estiverem comendo, carne, entrava muito mais em debates, que não levavam a lugar nenhum, e aí você vai cansando, barra cansando, barra do tipo, não adianta, eu fico frustrada, eu fico brava, eu sou taxada, então tá gente, é isso aí, se vocês quiserem saber sobre veganismo, vocês ouvem meu podcast, eu falo já assim, na viagem agora de final de ano com os amigos, foi bem isso, eu tava quase caindo na isca, do, não, mas e criar galinha no quintal, tudo bem, por que seria um problema? Começa a ir pra um lugar que não é do querer saber, é o do cutucar, quando eu vi que eu já tava tirando a casaquinha, ficando vermelha, eu falei, opa, não, não vou cair nessa, e aí respira e fala, meu amor, ouve meu podcast, tem mais de, tem mais de 120 episódios, pra você ouvir o falando sobre veganismo, por aí, fique à vontade, eu não vou militar aqui nas minhas férias, eu também budei bastante nesse sentido, e até que eu tenho a sorte, de que eu vi as pessoas à minha volta, reduzirem muito, assim, e no começo eu ficava frustrada, tipo, reduz, mas nunca chega no veganismo, mas várias situações, as pessoas, lembrarem de mim, ou por exemplo, no final do ano, eu encontrei meus amigos de, de ensino médio, assim, fazia seis anos, que a gente não conseguia reunir, a maior parte das pessoas, a gente conseguia reunir, e 90% das comidas terem sido veganas, sem nem eu ter falado nada, sem nem eu ter pedido, dois amigos viraram veganos, tem gente que virou ovo lacto, ou sei lá, minha irmã foi fazer uma viagem, aí ela viu um bicho, ela viu um urso, na verdade, e ela falou, para o resto da viagem, a gente não conseguiu comer nenhuma carne, eu já fico aliviada, que eu falei, sabe, então, tem alguma mudança, alguma coisinha ali, e eu sei que muitas vezes, as pessoas não querem, não querem mexer nessa parte do consumo, porque querendo ou não, é uma parte do consumo, que afeta muito o dia a dia das pessoas, né, da mesma forma que algumas pessoas, não vão querer ligar para o lixo, não vão querer ligar para, para a questão de um transporte, de forma mais sustentável, não é nem querer, na verdade, é nem poder também, mas estou falando do nosso círculo social, que tem um poder de escolha, de consumo, às vezes as pessoas não querem mexer, e uma hora vai bater, uma hora não, e tudo bem, não é minha responsabilidade, também mudar essas pessoas, eu me sinto na responsabilidade, de conversar sobre isso, se me perguntarem, eu vou responder, ou mandar ouvir o podcast, criar conteúdo aqui toda semana, façam o podcast, para vocês usarem na mesma estratégia da gente, quando o conversante, eu sinto, você fala, ouve o meu podcast, agora estou, estou de folga, é, então, colocar, sei lá, mostrar meu dia a dia, mostrar o quanto, que vários aspectos da minha vida mudaram, não necessariamente para melhor, mas mudaram, e que, minha, minha consciência, com relação a tudo, assim, com relação a todos os problemas, hoje em dia, no começo, parecia que era sempre, muita informação, né, tá, assim, de tipo, meu Deus, está tudo interligado, é tudo um grande problema, se está tudo interligado, é um problemão aí, que a gente nunca vai resolver, né, e é um peso muito grande, você carregar isso com você o tempo inteiro, assim, cada livro que você lê, cada documentário que você assiste, parece que vai pesando mais, e vai ficando mais pesado, e você fala, meu Deus, o mundo vai acabar, e as pessoas estão aí vivendo, e a partir do momento que você entende, que isso não, não necessariamente precisa ser um peso, no sentido de, tipo, você, como indivíduo, não precisa carregar esse peso, nas suas costas, individualmente, porque se é um problema geral, está todo mundo vivendo com esse problema, algumas pessoas mais do que outras, obviamente, por desigualdade social mesmo, e de gênero, de raça, etc, mas eu acho que fica mais simples de entender, né, também. Tira esse peso do, meu Deus, eu não vou conseguir resolver tudo sozinho, que é um pouco também, de como a gente lida, quando a gente se coloca, aí meio que a disposição, seja da militância, seja uma consciência mesmo, de fazer uma transformação no mundo, a gente cai numa mesma lógica, que é a lógica capitalista, de que eu preciso resolver essa tarefa, e não é assim que a gente vai fazer, a lógica é outra, o jeito que a gente vai construir essas alternativas, já tem que passar por aí, então por isso que o veganismo, eu sempre vou falar, seja o nome que a gente for dar para isso, se sei lá um dia eu parar de chamar isso, que eu acredito de veganismo, eu acho sempre muito foda, porque é o colocar na prática aquilo que a gente quer viver, então como é que eu quero falar em uma sociedade emancipada, como é que eu quero falar em liberdade, cooperação, empatia, se eu não coloco isso na minha prática, a gente sabe que muitas dificuldades, como o Bibi falou, é uma escolha de consumo, é uma escolha de convivência, acho que hoje em dia eu consigo classificar que, a maioria das pessoas, elas falam que os motivos que elas não são veganas, é porque, um, ah, eu amo um bife, dois, eu amo um queijinho, elas vão na comida, e quando na verdade, eu tenho certeza, porque eu falo por mim, eu observo isso nas pessoas, o mais difícil, é você assumir uma posição contrária à norma, e isso vai ser sempre uma energia extra, de você lidar, então hoje, eu lido com a maioria das situações, com muita naturalidade, e muito parte de eu lidar com naturalidade, é o termo cercado de pessoas veganas também, mas se você vai num restaurante, se você vai num almoço de família, no Natal, todas essas convenções, o churrasco com os amigos e tal, você vai lidar com situações, expressões especistas, ou falar do tipo, montar cavalo, sei lá, qualquer coisa que pra você, já ali, já apareça absurdo, ah, eu vou levar nossas crianças no zoológico, aquilo você já se arrepia inteira, e aí você já, ah, pronto, lá vem a pessoa que vai abrir a boca pra dizer, que o meu comportamento, que eu faço desde sempre, porque eu nasci fazendo isso, minha mãe fazia isso, minha avó fazia isso, vai querer dizer que tá errado, então o veganismo é uma das, existem outras, a gente quanto feminista, não comparando o veganismo, claro, com a luta, seja a luta feminista, ou a luta das pessoas trans, ou a luta do movimento negro, porque ele tem essa grande diferença, que é uma escolha que a gente fez, de assumir uma luta, por outro, por um outro grupo, que no caso são os animais, que não podem entrar nessa luta dessa maneira, então, existe uma escolha, se a partir de amanhã alcançar, e falar, a gente cansei, não vou ser mais vegana, eu posso, e enquanto uma pessoa negra, e a gente quanto mulher, a gente não pode dizer amanhã, cansei dessa luta, essa luta, ela tá na gente, tá na nossa existência, mas é muito cansativo sempre, esse embate, ele é muito cansativo, mesmo que você não milite, mesmo que você não fale nada, mas você vai chegar lá, e o seu prato vai ser diferente, e aí a partir dali, já pode ou não começar uma discussão sobre isso, isso tudo não é pra dizer, pra desestimular vocês, venham, venham pro lado cansativo, mas é porque existe uma, uma recompensa, né, que ninguém fala, então, se tudo é na base da recompensa, existe uma recompensa, que é a certeza, de que a gente tá desenhando, o mundo do jeito que a gente quer viver, então a influência da Babi na minha vida, fez com que eu enxergasse um outro ponto, e a gente arrumasse uma estratégia juntas, coletivamente, em outras mamas, entendeu, a gente vai construindo isso, sem muito guia, sem muita, é aquele decalque, que você vai por cima, sem, mas que é tão bonito, que a gente consiga fazer isso junto, e mais do que bonito, é tão importante, que a gente consiga fazer isso, se a gente tá falando, da nossa sobrevivência, e continuar vivendo aqui, e que seja de uma maneira, mais gostosa, mais leve, menos violenta. É isso, gente, é isso que a gente tinha pra falar, esses erros e acertos, tudo que a gente passou, todas as dificuldades, todas as conquistas, que a gente teve, porque também foram muitas conquistas, tudo que a gente sentiu, ao longo desse processo, de seis anos de veganismo, e como que a gente vê o veganismo, hoje em dia, eu tenho certeza, certeza absoluta, que a gente ainda vai mudar muito, porque, né, a gente se relaciona com as pessoas, e a forma como a gente tá no mundo, é através dos relacionamentos, então, a gente precisa realmente repensar tudo, não só a forma como a gente se relaciona com os animais, mas com as outras pessoas, como a Thais falou, então, vamos aí, para mais um ano, né, mais um ano de veganismo, mais um ano de outras mamas, agora, né, que abrimos os trabalhos aqui, e vamos seguir juntas, construindo esse futuro possível, e esse futuro que a gente possa almejar, e uma liberdade para todo mundo, né. É isso, eu vou pedir um favor para vocês, que vocês interajam com a gente, que eu quero muito ouvir, vocês, especialmente as que já são veganas, os veganes aí, quanto tempo de veganismo, e qual foram essas mudanças, que vocês sentiram também, tanto na cidade de vocês, no mundo, quanto em vocês mesmos, nas suas percepções, interage com a gente, seja nas postagens no Instagram, no Twitter, no grupo do Telegram, ou se quiser mandar aquele textão, aquele desabafo gostoso, pode mandar por e-mail, que a gente lê, nem sempre a gente consegue responder ali a tempo, mas a gente está sempre de olho em vocês, para a gente trocar. Isso. Obrigada, gente. Obrigada. Até semana que vem.